Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota E o fogo o véio campeiro, me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro, venho do fundo da grota É de alma e de coração, que vai a Stavaneira em homenagem A todos os amigos e fãs que apostaram na vaneira fundo da grota Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaça Quando rompe a estrela d'alba, aqui tua chaleira já quase no clade é o dia Meu pingo de arraio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixa o outro tordilho Na boca da noite me aparece, uso o rio e vem de já perto de cá Ela põe te cago água pecada Uma cama de perigo, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, acondo no banhada É o meu criei, chuco em bagual Honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'alba, aqui tua chaleira já quase no clade é o dia Meu pingo de arraio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixa o outro tordilho Na boca da noite me aparece, uso o rio e vem de já perto de cá Ela põe te cago a cachorrada Reformando um alambrado, madeira de um corredor No cabo de um socador, com a mão bloqueada de calo No meu mango dou um estalo, e sigo a minha camperiada E o bater desressabiada, doa e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela d'alba, aqui tua chaleira já quase no clade é o dia Meu pingo de arraio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixa o outro tordilho Na boca da noite me aparece, uso o rio e vem de já perto de cá Pra te cago a guarda de cá Lá no centro do Capão, foi supiar de um nambu No mato em cheiro ao jacu, grito ao sábio, nas pitanga E bem na costa da sanga, terra, vaca e o bezerro No barulho doce e cerro, eu encontro os bois de canga Quando rompe a estrela d'alba, aqui tua chaleira já quase no clade é o dia Meu pingo de arraio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Escuto o grito do soro, e lá no piquete relixa o outro tordilho Na boca da noite me aparece, uso o rio e vem de já perto de cá Pra te cago a cachorrada E vamos fechando essa cordona, gaiteiro O que é a juca? O que é o jeito? A voce e a cachorrada E vamos fechando essa cordona, gaiteiro E vamos fechando essa cordona Com a cachorrada Copa te cago a choque O que é a juca? A player Mano